E projetos para promover e divulgar a igualdade racial em estados e municípios podem receber apoio financeiro. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana, boa noite. Boa noite, Renata. A partir dos projetos dos estados e municípios selecionados, o governo pretende fortalecer as ações de promoção da igualdade racial no país. E as propostas selecionadas já entram no sistema de convênios do SICONVE a partir de janeiro de 2013. Ao meu lado, o assessor da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, Marcos William Freitas, nos dá mais detalhes. Boa noite, Marcos. Qual o objetivo da CEPIR com o financiamento desses projetos? Então, boa noite. O objetivo da CEPIR é dar início ao processo de implementação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse sistema foi instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial. É um sistema que nós estamos hoje fazendo a construção dele, participando do processo de regulamentação, criando a regulamentação do sistema. E essa etapa de contemplar estados com parcerias é uma etapa inicial desse sistema. E quem pode participar? Que tipo de projeto pode ser contemplado? Então, nessa etapa, que é a segunda etapa, é uma segunda videoconferência, todos os estados podem participar e também municípios que abriguem mais de 500 mil habitantes. Obviamente, como nós tivemos uma primeira etapa que contemplou 11 estados, então agora nós esperamos que é dar maior prioridade aos estados que não foram contemplados na primeira etapa. Mas, na verdade, todos poderão participar. Agora, que tipo de ação deve estar prevista nesses projetos? Então, na videoconferência que foi realizada pela CEPIR, com todos esses estados, foi apresentado um rol exemplificativo, não exaustivo, de algumas ações consideradas prioritárias pela CEPIR. Exemplo, estruturação dos órgãos de promoção da igualdade racial em âmbito local, estadual e municipal. Realização de conferências estaduais e municipais. Apoio a iniciativas da sociedade civil que os estados queiram fazer. Então, esses são alguns exemplos que a CEPIR considera prioritário para implementar o sistema. E quanto de recurso a CEPIR já destinou para esses 11 projetos contemplados? Isso. Esses 11 projetos que foram contemplados no início do ano, a CEPIR já destinou cerca de 4 milhões de reais, 3 milhões e 800 e pouco. E agora nós temos também mais recursos, tanto em 2013 quanto em 2014, porque são convênios muitas vezes plurianuais. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, então as inscrições estão abertas para estados e municípios participarem.